É, paixão! Chora não, bebê! Não entendo por que não me fala Me vira essa cara Cada vez que eu passo junto a ti E não entendo por que não me envenenar Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que tu sentes tanto amor De um homem que te amava e te queria E tu deixaste de falar Todo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um garrafo Um vagabundo, um pobre coitado Já não gostava de levantar o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois me retirar a vida Que a vida só não ficava ainda Tu te gastava do que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que tu sentes tanto amor De um homem que te amava e te queria Se assim diz Se assim diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um garrafo Um vagabundo, um pobre coitado Já não gostava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois me retirar a vida Entre a minha letra só ficava ainda Tu te gastava do que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Essa parte